E aí galera, tá começando mais um programa na moral, todo sábado seis e meia da tarde aqui na TV Santa Cecília e mais dez reprises, isso mesmo, dez reprises, começamos pequenininho, só duas exibições, estamos com onze exibições semanais. Eu tô com o Rogério Lupião, da família Coquimbos, a gente vai entrar no detalhe da sua chegada na Coquimbos e desde o começo que a gente grava, a gente fica meio ampassando as suas viagens, porque o cara é um aventureiro, ele já foi de moto para os Estados Unidos, já foi para o Nepal, então a gente tá sentado aqui olhando nesse notebook algumas imagens, algumas fotos que nós vamos passar para você aí em casa, mas só depois da abertura, rola a abertura aí. Agora sim, voltamos com o programa na moral, o Rogério Lupião, da Coquimbos, vamos falar um pouco do seu espírito, hoje não vamos falar de pizza, pizza só no final, vamos falar do seu espírito, é para comer, de preferência, faz uma aí para mim. Como é que você começou nesse teu espírito aventureiro? Eu lembro que eu vi uma matéria uma vez, me corri se eu estiver errado, você saindo com uma Tenerê 600 branca, indo para os Estados Unidos de moto. Isso, isso foi em 94, fui ver a Copa do Mundo, nós, é, nossa, eu né, acabei saindo, fui sozinho. Você e a moto. Eu e a moto. Aí saí de São Paulo, fui até São Francisco, assisti dois jogos do Brasil, aí saí, rodei pelos Estados Unidos mais seis meses e depois retornei, ia voltar de navio e tal, mas aí acabou, ia ficar caro, acabei voltando, rodando também. Como é que você, quando surgiu essa ideia assim, pô, eu quero ver o jogo da Copa, eu não tenho como, eu vou de moto, como é que surgiu essa ideia? Não, na verdade o motivacional não foi a Copa do Mundo, né, eu sempre viajei de ônibus, de trem, de carona e tudo mais, mas aí tu fica preso àqueles roteiros, àqueles horários e tudo mais, eu falei, porra, precisa viajar de carro, precisa viajar com o meu meio de locomoção. E não rolava, não rolava, não rolava. Aí me formei, trabalhando, juntando uma grana e tal, eu falei, porra, não aguentava mais fazer a consultoria na época como engenheiro. Você não instalou na Copa do Mundo, né, não chegamos na Copa do Mundo. Não, não chegamos na Copa do Mundo. Aí eu não aguentava mais aquela vida, mudando o Brasil inteiro, viajando e tal, eu falei, porra, vou viajar de moto. Aí eu fui embora um roteiro daqui, um roteiro dali, não tinha muita informação na época, 94, não tinha internet, não tinha nada. Falei, meu, quer saber, eu vou rodar América do Sul, América Central, eu vou subindo até onde der. Aí eu tirei os vistos e tal, eu falei, mas eu mesmo não punha fé, porque eu falei, ah, não vou chegar, né. Mas rolou direitinho, deu tudo certinho, redondinho, cheguei, rodei os Estados Unidos por seis meses, no final acabei gastando muito menos do que eu tinha calculado em gastar, e aí eu acabei ficando mais, ficando mais, ficando mais, e aí no final deu quase um ano de viagem aí. Agora sim, uma curiosidade assim, de motoqueiro, eu tive uma tenereia igual a sua, branca e laranja, dois faróis e tal, um pneu furado, quebrar um raio, um problema mecânico, sei lá, num lugar inóspito. Cara, eu tive um problema mecânico, na verdade que estourou a meia corrente, que era pra durar 15 mil, rodei 28 mil com ela, e tinha programado de parar, tal, e ela estourou. Mas aí, parou na estrada, arrumei um guincho, levei pra um lugar mais ou menos seguro, e aí saí correndo atrás das peças. Na época, meu irmão mandou do Brasil aqui pro FedEx, e aí eu montei lá, eu mesmo, com a ajuda do pessoal de lá, e fui me virando. Mas não tem muito segredo, não. Se você pensar, você roda com o teu carro aqui 15, 20, 30 mil quilômetros, não acontece nada. Você vai rodar na estrada 15, 20, 30 mil, a probabilidade de acontecer alguma coisa é menor ainda. Dá pra ir sossegado, dá pra ir. E o Rogério, o Lupião voltou pro Brasil, depois de seis meses rodando de moto nos Estados Unidos. E aí, qual foi a próxima aventura? Depois que eu voltei, porra, eu fui 15 vezes seguidas pra Bahia, no Carnaval, 16. Quanto ano você tinha? Quando eu fui pros Estados Unidos, eu tinha 28. Fui com 27, voltei com 28. E aí, depois voltei pro Brasil, fiquei rodando aqui no Brasil um tempo, não sei o quê, e depois comecei a fazer umas outras coisas. Fui pra Ásia, Nepal, Everest, fui pra Tailândia, Vietnã, Cambódia. Que isso, tudo isso eu não sabia que era tanto assim. E foi, Monte Roraima, subi um Monte Roraima, aí no Monte Roraima machuquei o joelho, aí fiquei um ano de molho e aí acabei emendando o molho aí. Essa cirurgia que eu falei que eu fiz? Isso, isso, acabamos fazendo... Ah, foi dessa viagem? Foi do Monte Roraima, na descida do Monte Roraima, eu tive uma lesão no menisco, aí segurei por uns meses, uns seis meses e tal, mas aí não deu jeito, teve que operar, e aí foi molho. Aí acabou aquele manjaro que eu tinha planejado pra setembro desse ano, não rolou. E aí agora eu tô programando ano que vem sair, agora com a mulher e com a filha, aí vamos fazer 20 mil quilômetros aqui pela América do Sul de carro. De Estados Unidos você foi sozinho? Aí Nepal, você foi sozinho, foi acompanhado? Não, aí Nepal eu, antes disso a gente já tinha feito com um amigo, eu já tinha feito aqui o Chile, a gente alugou um carro no Chile, desceu o Chile inteiro, fizemos Peru, fizemos Bolívia, e aí esse um colega que tava sempre viajando e tal, aí eu falei, pô, vamos pro Everest? Falei, pô, vambora. Aí ele topou e dá uma treinadinha básica e fomos até a base do Everest, não subimos Everest. Ah, não subiu? Não, não. E aí, Serginho? E aí? Outra? Aguenta outra dessa? Nós é Amazar, o tempo tá todo fechado, conseguimos ver o Everest e alguns picos no meio da subida, mas agora tá nevando, nós somos os últimos a chegar aqui, mas chegamos. Eu não subi porque faltava física e faltava grana, né? Porque é caro pra cá. Ah, é caro? Como é que funciona? É muito caro, primeiro porque pra subir sozinho você não consegue, né? Você tem que se associar a algum grupo, alguma empresa. Então, além do custo dessa operação toda da empresa, não sei o que, você paga uma taxa, na época era de 12 mil dólares, pra você tentar subir, porque lá você paga por altura. Depende da altitude do pico que você vai escalar, você paga uma taxa. E pra ir na base, você paga uma taxa básica lá, que é pra entrar no parque. Mas conforme você vai subindo a altitude, depende do pico que você vai escalar, a taxa é diferenciada. E aí você precisa de uma equipe, né? Você precisa dos xerpas pra ajudar a carregar, levar oxigênio, levar equipamento. Você precisa ter muito tempo, porque você fica à mercê das condições do clima, pra subir, às vezes fica lá uma semana parado esperando uma janelinha pra você tentar subir. Então é muito complicado. E é arriscado pra caramba, né? Morre gente pra caramba lá. Ó, essa conversa tá muito boa, mas a gente volta depois do intervalo. Se liga. A partir de agora, 4,900 mais ou menos, a caminhada vai ser na neve. Então, indispensável óculos escuros e daqui pra frente, neve. Pra variar, muito mais rápido que nós. Pra variar, muito mais rápido que nós. A partir de agora, 5,900 mais ou menos, a caminhada vai ser na neve. 5,900 mais ou menos, a caminhada vai ser na neve. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL